Então, vamos contextualizar aqui para os senhores, o que é que acontece. Na terça-feira, o Brasil foi ao Uruguai para enfrentar o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Foi um jogo bem ruim do Brasil, tá? Isso aí eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão eu vou ficar duas horas aqui falando mal da seleção brasileira. Foi um jogo bem ruim e na reta final do primeiro tempo, além dos minutos finais de primeiro tempo, sai um gol do Uruguai, um gol marcado pelo Darwin Nunes, o brabo, e assim que o Brasil dá a saída de bola, o Neymar tenta uma jogada ali, vai para cima, acho que o Delacruz dá um tranco nele, que é um tranco completamente normal, não teve nada de maldade, nada de exagero por parte do Delacruz, mas o Neymar sai meio sem equilíbrio, pisa com o pé esquerdo no chão e acaba tendo a lesão no joelho. E assim, na hora foi até estranho, cara, porque geralmente você tem uma lesão no joelho, uma pancada que bate no seu pé, o seu pé vira mal, no caso do Neymar foi um pisão, ele acabou pisando meio... a chuteira deu uma prendida ali no gramado, digamos assim, o joelho dele fez um movimento ali e acabou torcendo, e na hora ele cai no chão, pede atendimento, chora, e assim, estava muito na cara que era uma lesão seríssima, né, porque ele é substituído na hora, e depois a galera que dá entrevista falando sobre como o Neymar estava, todos eles estavam bem pessimistas, né, porque realmente parecia um caso sério, parecia que não seria pouca coisa. Depois foi feito os exames e foi constatado que de fato não era pouca coisa, porque a lesão que o Neymar teve foi a lesão mais séria da carreira do Neymar, tá? Ele simplesmente rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e ele também rompeu o menisco, tá? Então é uma lesão bônus aí, duas em uma. Assim como a lesão que ele teve em 2018, né, em 2018, na primeira temporada do PSG, o Neymar tem aquela lesão seríssima que afasta ele por metade da temporada, em que ele quebra o metataço e ele também torce o tornozelo, né, então aquela também foram duas lesões em uma só. E dessa vez aqui repetiu a dose, só que ainda é pior, porque assim, cara, você ter lesão no pé, no tornozelo é horrível, no joelho é mais horrível ainda, cara, o joelho é um problema sério aí de vários atletas, né, que quando acabam tendo, assim, lesão no joelho, o cara prejudica demais o decorrer da carreira, se o cara não tiver uma boa recuperação tudo certinho, ele pode nunca mais voltar a ser o mesmo. E aqui explicando basicamente a lesão do Neymar, né, rompimento do LCA, que é a sigla para ligamento cruzado anterior, é um tipo de lesão no joelho que na maioria dos casos acontece sem contato e durante a prática de atividade física, né, que é basicamente o joelho torcer, né, quando o joelho faz um movimento que não é natural dele fazer, né, tipo um movimento para dentro, digamos assim, porque o seu joelho, você está aí, você está com o seu joelho aí, tudo em ordem, né, geralmente quando você abre o seu pé, você faz esse movimento para fora, né, então se você força, tem um limite que você consegue abrir o seu pé, assim, digamos assim, se você força demais, essa forçação vai aonde? Vai nos ligamentos do seu joelho, né, e aí é bem normal que aconteça quando o jogador tem uma inversão muito abrupta, muito brusca, seja para dentro ou seja para fora, que o ligamento, ele rompa. E assim, basicamente explicando aqui de forma um pouco leiga, lá no nosso joelho a gente tem dois ligamentos, assim, que cruzam, é por isso que se chama de ligamento cruzado, e é esses ligamentos que fazem os movimentos do joelho, né, que estão ali dando a elasticidade para o joelho para ele fazer os movimentos que ele faz. E aí, o que acontece no rompimento de ligamento? Um desses ligamentos, ele rompe, e o rompimento ele é tão pesado, ele é tão severo, que dá para você escutar. Muitos jogadores relatam que quando ocorre um rompimento de ligamento, você escuta um, tá ligado? Você escuta um estalo do rompimento do ligamento. E aí, cara, assim, eu nem preciso explicar para vocês que dói muito, muito, muito. É uma dor excruciante o rompimento de ligamento, não dá nem para explicar. E assim, eu não tenho lugar de fala porque eu nunca rompi o ligamento do joelho, mas eu já torci, eu já tive uma torção muito séria no meu joelho na época que eu era peladeiro, acabei aposentando da carreira de peladeiro justamente por causa dessa lesão no joelho, e eu torci o joelho, e assim, cara, doeu muito e ficou super inchado. Meu joelho ficou, porra, parecendo uma bola, tá ligado? Na época eu era magro, não era gordelinha que nem eu sou agora, não, eu era magro. E o meu joelho ficou super, hiper, ultra, mega inchado e doeu demais. Aí, isso era só uma torção. Agora você imagina um rompimento de ligamento, cara, não dá nem para começar a explicar para vocês o nível da dor que é. E aí aqui, explicando mais ainda sobre o LCA, né? Localizado no joelho é de extrema importância para a estabilidade desta articulação, atuando especificamente ao prevenir movimentos excessivos de translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Este papel é especialmente crucial em atividades que exigem mudanças bruscas de direção, típicas de vários esportes, como o futebol explica aqui o Bruno B, do professor de departamento de esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aqui, cara, é bom focar nessa parte aqui, exigem mudanças bruscas de direção. O futebol por si só, para qualquer jogador do futebol, ele exige mudanças bruscas de direção. Mas para um jogador como o Neymar, que é um cara que dribla muito, que vai para um lado, depois ele vai para o outro e ginga para um lado, ginga para o outro, está tendo impacto o tempo inteiro no joelho, isso é mais crucial ainda. Então é por isso que eu estou falando que essa lesão é muito séria e ela sempre modifica muito a forma como os jogadores jogam. Então, para citar um exemplo aqui extremo, o mais conhecido por lesões no joelho, o Ronaldo Fenômeno. Se você pega para assistir Ronaldo antes das lesões que ele começou a ter no joelho e depois você vê que são jogadores diferentes. O Ronaldo, antes de ele começar a ter as lesões no joelho dele, ele era um cara de muita explosão e de muito drible. Ele driblava igual um maluco, cara. O Ronaldo, ele era tipo aquele jogador no FIFA que você pegou, colocou todas as estatísticas de drible dentro do 99 e saiu spamando os botões de drible. Era isso que era o Ronaldo. Ele era simplesmente uma aberração. Você não conseguia deter ele. Ele tinha uma velocidade bizarra, uma explosão bizarra. Ele mudava de direção como se não existisse física. Ele desafiava as leis da física mudando de direção. Então ele era completamente fenomenal. É, o termo fenômeno resume. Só que aí depois que ele tem as duas lesões seríssimas no joelho, que tiraram ele de campo por muito tempo, ele retorna com história maravilhosa. É artilheiro da Copa do Mundo, ganha o Penta com a Seleção Brasileira. Mas ele nunca mais foi aquele jogador que ele era. Ele nunca mais foi tão bom, tão absurdo como ele era antes das lesões no joelho. Então, essa lesão aqui é muito séria, muito complicada. E pode sim causar uma mudança na forma de jogar, na forma de ser, na forma de se comportar de um atleta. Especialmente se for um atleta que é muito bom em dribles, beleza? E aqui continuando, o GE fez um gráfico aqui em que eles destacam as lesões do Neymar. A gente está vendo aqui o corpite do nosso querido Neymar e está destacando aqui quais foram as lesões que ele teve. Então ele teve aqui duas lesões na costela, uma na lombar, teve sete lesões na coxa esquerda, quatro lesões na coxa direita, uma lesão no joelho esquerdo, que é essa lesão agora que ele teve, quatro no pé esquerdo e sete no pé direito. E dessas aqui no pé direito inclui as lesões que ele teve no metatarso, que ele acabou quebrando em 2018 e em 2019. E aqui temos outros motivos que deixaram ele fora. Cinco jogos aqui perdidos por cachumba, jogos por Covid, jogos por desgaste muscular. Isso aqui, desgaste muscular, é basicamente poupar, quando ele foi poupado, digamos assim. E aqui a gente tem as lesões, beleza? Aqui, entorce nos tendões, edema do quarto metatarso do pé esquerdo, aquilo que eu falei, fratura da terceira vértebra lombar, essa aqui é a lesão que ele teve na Copa do Mundo em 2014, a lesão do Zuniga, que dá aquela entrada covarde e criminosa nas costas do Neymar. Lesão no músculo adutor da coxa esquerda, cachumba, entorce de grau 1 no tornozeiro esquerdo, dores musculares na coxa esquerda, dores musculares na coxa direita, dores na coxa esquerda, dores nas costelas, pancada na coxa esquerda, problema no pé direito, dores na coxa direita, fratura no quinto metatarso do pé direito, essa aqui é a que ele teve em 2018, que essa fratura aqui, cara, é onde começou a dar merda. Porque assim, cara, pega o último grande ano da carreira do Neymar, 2017, ele jogou uma barbaridade. Primeira metade pelo Barcelona, segunda metade pelo PSG, ele voa, ele tá levitando, tá jogando leve, livre, solto. Aí entra em 2018, em fevereiro, tem um jogo contra o Real Madrid, é o primeiro jogo que o Real Madrid vence por 3 a 1 no mata-mata da Champions. E no intervalo entre esse primeiro jogo e o segundo jogo contra o Real Madrid, tem uma partida contra o Olympique Marseille, e é nessa partida contra o Olympique Marseille que o Neymar tem essa fratura no quinto metatarso do pé direito e acaba ficando, o restante da temporada inteira fora, só vai voltar na Copa do Mundo 2018. Aí depois, dores musculares na coxa direita, rompimento do ligamento do tornozeiro direito, tá, rompimento do ligamento do tornozeiro ele já teve aqui também, fratura no quinto metatarso do pé direito, isso aqui é a outra lesão do metatarso que ele teve, e é uma reincidência, digamos assim, porque é de novo no metatarso e é no mesmo pé, o pé direito, né, que é aquela lesão que ele tem no jogo da Ligue 1 em janeiro de 2019, ele acaba ficando de fora também, perde o mata-mata da Champions, que o PSG é eliminado pelo Manchester United. Aí temos aqui dores musculares na coxa direita, dores musculares na coxa esquerda, lesão na costela, Covid-19, lesão no músculo adutor da coxa esquerda, entorce no tornozeiro esquerdo, lesão no músculo adutor da coxa esquerda, desgaste muscular pós-Copa América, lesão nos ligamentos do tornozeiro direito. Essa aqui, ah, eu sei qual é essa daqui, essa daqui é aquela que ele tem, não me lembro qual era o adversário, acho que era o Saint-Étienne, acho que era o Saint-Étienne, ele acaba pisando errado, o tornozeiro dele vira pra dentro, e ele fica um bom tempo fora de ação, só vai voltar lá no jogo, no primeiro jogo contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions em 2022, entorce nos ligamentos do tornozeiro direito, aí as mais recentes que ele teve, ruptura do ligamento cruzado anterior e do ministro de Esquerda aqui agora, e a que ele teve esse ano também, porque assim, cara, esse ano de 2023 é um ano tão ruim pro Neymar, que essa é a segunda lesão séria que ele tem, porque esse ano, entre os dois jogos contra o Bayern de Munique no mata-mata da Champions, ele tem essa entorce nos ligamentos do tornozeiro direito, que é aquela lesão que ele tem contra o Lille, que ele de novo pisa errado, o tornozeiro dele vira pra dentro, e ele acaba perdendo todo o restante da temporada, inclusive aquele foi o último jogo do Neymar com a camisa do PSG, um pouco poético, digamos assim, que o último jogo dele tenha sido de novo com uma lesão gravíssima, e aí ele voltou, volta assim já no primeiro jogo oficial dele depois dessa lesão, é pelo Aulal já, se eu não me engano, ele já tava jogando no Aulal, ou é pela Seleção Brasileira em uma das Jatas Fifas, não tô lembrado agora, mas aí ele volta, joga ali pela Seleção Brasileira com o Fernando Diniz, joga pelo Aulal, faz alguns jogos, e aí tem de novo mais uma lesão seríssima dessa vez, ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. E aqui você tá vendo que o tempo estimado de recuperação é de 6 a 8 meses. A temporada 2023-2024, ela vai até junho, até maio vai, porque junho é só o comecinho de junho ali. Ela vai até maio. A gente tem então aqui novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Sete meses até a temporada acabar. Aqui tá dizendo que é 6 a 8. Vamos supor que ele se recupere da melhor forma possível e volta em 6. Cara, pra ele voltar, que tem essa questão, né? Você tem a volta às atividades. Beleza. Quando ele voltar às atividades, ele ainda vai ter que recuperar ritmo de jogo, vai ter que ter uma recuperação muscular, vai ter que começar a treinar pra recuperar a massa muscular que ele perdeu, recuperar a forma física, recuperar tudo. Então, quando levando tudo isso em conta, eu acho que é seguro dizer que o Neymar não joga mais nessa temporada, e só deve voltar a atuar na temporada 2024-2025, que é a última temporada dele pelo Aulilau, em teoria. Porque o Neymar assinou por dois anos com o Aulilau. Esse primeiro ano já era, perdeu, aí volta no segundo ano. E aí, assim, se ele não renovar com o Aulilau, ele teria mais esse ano pra jogar lá, e depois o ideal, eu imagino, seja voltar pro futebol brasileiro. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, não tô na cabeça do Neymar. É difícil você prever as decisões do Neymar, né? Porque quem iria prever que ele ia aceitar jogar na Arábia Saudita com 30 anos de idade? Acho que, pra mim, o feeling é, vai cumprir esses dois anos de contrato com o Aulilau. Essa última temporada dele no Aulilau, ele vai jogar pra, digamos, se recuperar, né? Recuperar, tentar voltar a ser o Neymar. E aí, 2025, ele volta pro futebol brasileiro, quem sabe pra ter um bom ano ali, jogar a Copa do Mundo 2026, e, não sei, encerrar a carreira. Sinceramente, eu não sei quais são os planos dele, mas vamos ter que esperar pra ver. De qualquer forma, não é uma recuperação simples, tá? O Neymar vai ter que se cuidar bastante. Ele é um cara que se cuida, né? Assim, em termos de treino. O Neymar, ele sempre faz a fisioterapia certinho enquanto ele tá lesionado, ele sempre se recupera bem. Treina muito, isso aí você não pode reclamar. Mas eu não sei se ele tem se cuidado tanto, assim, em questão de extra-campo, em questão de festas, de sono, porque o sono é muito importante pra um atleta. Isso aí eu não... Eu não vou entrar no mérito aqui. E aí, cara, assim, eu tô aqui agora com um infográfico do Neymar, do Footdades. O Footdades é um site de estatística maravilhoso, tá? Quem não conhece, recomendo demais. Dá uma olhada lá, porque eles têm várias estatísticas, assim, de jogadores específicos. Tamo aqui com o número de gols do Neymar por ano. Ano! Beleza? Não é temporada, ano. Aí você tem aqui o primeiro ano dele como profissional, 2009. Fez 14 gols. Aí você tem aqui uma fase maravilhosa, que pega Santos e Barcelona. Então você tá vendo aqui que o auge do Neymar, em termos de gols, foi em 2012. Em 2012, pelo Santos barra a Seleção Brasileira, o Neymar fez 52 gols. Aí depois aqui ele sempre consegue manter uma média muito boa. Você tem 43, 31, 52, 34, 33, 45, que é o ano da tríplice coroa pelo Barcelona. Aí 25 em 2016, 34 em 2017, 34 em 2018. Aqui já começou a dar uma caída. Já começou a dar uma caída, né? Porque, por exemplo, em 2019, ele só faz 17 gols. Em 2020, que é o ano da pandemia. Aqui dá pra justificar, porque a reta final da Ligue 1 foi cancelada por causa da pandemia. Ele faz 22. Aí 2021, 18. Ano passado, que foi um ano muito bom dele em termos estatísticos, ele faz 30, né? Especialmente a segunda metade. Primeira metade nem tanto, mas a segunda metade dele é fabulosa. E aqui culmina nesse ano de 2023 catastrófico. Eu acho que dá pra você usar esse termo que esse ano de 2023 na carreira do Neymar é catastrófico em que ele faz apenas dois gols. Como eu falei, ele teve a lesão séria no turnozelo em fevereiro desse ano. Fica o resto da temporada foda. Volta e tem mais uma lesão em que ele não volta a jogar. Então você tá falando aqui do pior ano da carreira do Neymar, que é esse ano aqui de 2023. Eu sempre tive pra mim, cara, que das versões do Neymar, a mais fraca era a primeira porque, pô, é gurizinho, tava começando ainda, mal tinha físico pra jogar profissional. Eu achava, desde que o Neymar se tornou o Neymar, pra mim o pior ano dele era esse aqui, 2021. Esse ano de 2021, pra mim o Neymar jogou bem abaixo do que se espera dele. Mas agora dá pra dizer que, sem dúvida, que por causa dessas lesões seríssimas que ele teve, 2023 é o pior ano da carreira do Neymar. E assim, infelizmente a gente nem tem mais aquele choque, né, cara? Porque antes, quando o Neymar se tornava, a gente tinha o choque. Que, porra, cara, o Neymar vai ficar fora o maior tempo. Mas ele já teve tantas lesões seríssimas, né? Teve a do Metatars 2018, a do Metatars 2019, a temporada 2021 dele. Ele não tem nenhuma lesão séria, mas são várias pequenas lesões ali que vão minando a temporada dele. Esse ano ele teve a seríssima no tornozelo, e agora mais uma séria no joelho. Então você tá falando de um cara que, de 2009 até 2017, nunca tinha tido nenhuma lesão séria. Nunca. Todo ano ele jogava o ano inteiro. era poupado aqui, acolhido, mas geralmente tava sempre jogando. De 2018 pra cá, já são quatro lesões seríssimas. Duas no Metatars, o ano no tornozelo, e agora no joelho, tá? Então realmente é uma reta final de carreira bem, bem, bem lamentável pro Neymar. Não sei como é que ele vai voltar, não sei como é que tá a cabeça dele, se ele vai conseguir superar por isso, se ele vai... Ainda tem um bom ano ali no Auelau, né? Temporada 24 e 25. Se ele vai voltar pro futebol brasileiro depois, quando ele vai se aposentar. O que eu sei aqui, a gente tá vendo aqui um caso de um jogador que teve um potencial enorme e desperdiçado. E aí assim, cara, eu sei lá, tipo assim, eu vejo muita gente falar que ah, é azar, o Neymar tá muito azarado. Será que é azar mesmo, cara? Cara, com o tanto de lesão que o Neymar vem tendo desde 2018, dá pra você colocar só na conta do azar? É só azar? É sempre azar? Pô, que azar, que azar, que azar, que azar? Eu não sei, cara. Por que que de 2017 pra trás ele não tinha esse azar? Fogou uma praga que algum torcedor do Barcelona não jogou nele depois que ele saiu do clube? Enfim, fica aí o questionamento, né? Infelizmente, pra gente, né? Que é o principal jogador da geração do Brasil, mas não vai conseguir atingir o seu máximo potencial.